Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje a gente vai falar de cena exclusiva e inédita que foi exibida recentemente da segunda temporada de Demon Slayer, que vem aí, data já de lançamento para o jogo de Demon Slayer, inclusive aqui no Brasil, ou no ocidente em geral, e também de um mangá de Demon Slayer que já foi anunciado para começar a ser serializado e lançado na Jump a partir de 4 de agosto desse ano, ou seja, daqui a pouco. Todos os detalhes sobre isso, fãs de Demon Slayer ou curiosos, agora neste vídeo. Deixa o like, compartilha se quiser e comenta o que você está achando dessas notícias e o que você espera desse spin-off e da segunda temporada. Mas só um recadinho antes e principalmente para quem curte games, Crypto Tornado, que é o jogo que está patrocinando esse vídeo aqui, pode ser baixado direto no seu celular de graça, inclusive os links estão aqui na descrição e além de você poder aproveitar várias batalhas, craftar os seus equipamentos, supar skills de acordo com a sua mecânica favorita de jogo, você ainda pode aproveitar até o dia 4 de julho os eventos especiais que estão dando benefícios para qualquer um que apenas jogar e preencher um pouquinho de requisitos, mas é bem fácil. E eu explico. Todo mundo que participar desses eventos neste período até o dia 4 de julho, precisa apenas preencher algumas etapas para conseguir ganhar os tornados. Tornados são uma forma que você usa para poder conseguir comprar coisas dentro do jogo e é muita quantidade, eu te garanto. E você ainda pode colocar esses tornados, converter dentro da sua carteira da Wii Mix, que é a desenvolvedora desse jogo, que você pode então utilizar esse seu prêmio para outras coisas a mais. Basta você chegar na fase 9, que é bem rápido de você chegar, completar os 15 níveis dessa fase, coisa que você consegue super rápido, e depois entrar no nível 2 do modo Nightmare do jogo, pronto. Todas as quartas os benefícios são distribuídos para os jogadores e só fazendo isso você já ganhou 1.600. Aproveita essa oportunidade, é um jogo leve, simples, que pelo link aqui na descrição você bate direto no seu celular, e além de apoiar esse canal e o patrocínio dele, ainda se diverte e ganha mais jogando. Aproveita os eventos que é por tempo limitado. Então, recentemente aqui no canal eu lancei um vídeo de notícias gerais e comentei, mostrei um trailer novo, de um jogo que vai sair logo mais de Demon Slayer. Para quem ainda não estava sabendo, esse será o jogo Demon Slayer The Hinokami Chronicles. Um jogo de luta com muita ação, que ainda promete um modo história com vários dos personagens que a gente já conhece de Demon Slayer, pelo que a gente viu sem dar spoilers do futuro do anime ou do mangá, mostrando apenas fatos, detalhes do que já foi adaptado, do que já foi animado até então. Mas tivemos mais alguns detalhes, especialmente aquilo que eu ainda não sabia na época, que é lançamento no ocidente. O jogo será distribuído mundialmente pela SEG, depois de confirmarem a data de lançamento no Japão, tanto das versões digitais quanto física. Também tivemos, ainda bem, a confirmação do lançamento aqui no ocidente. No Japão, esse jogo chega no dia 14 de outubro, de lá, né, quando é 13 de outubro, aqui. E aqui no ocidente, chega já no dia 15. Inicialmente, pelo menos, o jogo está vindo para PC, para computador, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S. E, pelo que foi dito, apenas a versão para PS4 que vai ter edição física. Inclusive, deluxe, com coisas extras, personagens desbloqueados, inclusive personagens desse spin-off que eu vou comentar com vocês daqui a pouco. Então, vai ter um crossover, provavelmente até uma jogada de marketing, mas já a gente fala disso. Eu não sei se a edição física também chegará aqui no ocidente. O jogo vai ser distribuído mundialmente, a versão em inglês, pelo que a gente sabe. Não vai ter localização aqui para o Brasil, em português, até porque é um jogo mais nichado, né, isso é bem comum. Mas, eu realmente espero que venha a edição física para colecionadores. Eu acredito que vale a pena. A versão deluxe, eu acho mais difícil. Ainda mais que você chegar, vai custar os meus dois rins inteiros e mais um troquinho. Mas, seria legal se a gente pudesse também ter essa opção, para quem gosta de comprar. Se não, a versão digital já é boa para a gente testar o jogo, fazer várias lutinhas com poderes de Hashira, ou até com os personagens na escola, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco. E, rapidinho, para você fã de Kimetsu, olha só. Temos quadrinho aqui atrás de Demon Slayer, Shingeki, tem Hunter x Hunter escondido, tem Berserk com reflexo da luz. São quadrinhos exclusivos da minha lojinha. Link aqui embaixo, em loja.com.br.gabitrachavier. Você também encontra camisetas, moletons com essas mesmas estampas e outras que não estão aqui. E fica de olho, porque a gente vai fazer uma queima de estoque e algumas coisas vão sair de linha. Entrem no link, já garantam o seu, porque depois a gente vai lançar novas coisas e as antigas, algumas vão ficar para trás. Aproveita, olha só que coisa maravilhosa, que coisa linda. Exclusivo, viu? Só encontra lá. Muitos me perguntaram no outro vídeo se eu pretendo fazer gameplay. Eu sempre pretendo trazer esse material aqui para o canal, sim, tanto aqui para o canal quanto para a Sala do Tempo. Mas depende de conseguir o jogo e, óbvio, que depende do meu orçamento. Pouquíssimas vezes eu recebo, se alguma empresa aí, distribuidores oficiais da SEGA aqui no Brasil, ou sei lá, se quiserem disponibilizar uma chave ou mandar o joguinho, que é até mais legal, a gente faz o jogo, faz review, mostra para vocês. Eu estou super empolgada, senão a gente vai ter que esperar eu estar com orçamento no momento para comprar quando chegar. E é perto do meu aniversário, então, distribuidores, olha que presente incrível. Quem sabe? Mas falando de personagens, a gente sabe, como eu falei, que além dos que a gente já conhece, teremos versões alternativas que não serão skins, tá? Não serão uma nova roupinha. Serão opções diferentes dos personagens já conhecidos, só que com vestimentas de escola e uns golpes adaptados para essa realidade da escola, sem poderzinhos que voam. Nesco com seu pão ao invés de um bambu, Tanjiro Nosuke Zenitsu Giyu, versão escolinha já estão confirmados. E que versão escolinha é essa? Então, agora a gente tem que falar sobre esse outro spin-off, esse mangá que vai sair daqui a pouquinho pela Jump, novo, novas histórias de Demon Slayer, para você que não estava sabendo, agora eu explico. Kimetsu no Yaiba Gakuen, a história dos personagens de Demon Slayer na escola, agora será serializada pela Jump. Como eu disse, a partir do dia 4 de agosto, já começaram a sair os capítulos. E é importante a gente entender que essa história, na verdade, nasceu nesse ano, dia 14 de fevereiro, quando era o Valentine's Day lá fora. Eles lançaram quatro mini episódios de dois minutinhos, coisa bem curtinha mesmo, em que os personagens todos, tanto o quarteto original, né, teve um bastante destaque para o Tanjiro, Zenitsu ou Nezuko, passa ali, às vezes, o Inosuke correndo, e alguns dos Hashira dentro de uma escola, num ambiente diferente, sem demônios, ou pelo menos sem demônios atacando, e aquele fanservicezinho de você tentar imaginar esses personagens não descendentes deles, vivendo num mundo normal. É claro que há diversas referências, só no que a gente tem nesses quatro episódios que já foram lançados, né, que estão dando origem a esse mangá que começará a sair, a gente vê que Zenitsu continua sendo extremamente escandaloso, desastrado, ou aquele que está o tempo todo constantemente, já que é um especial de Valentine's, né, tentando achar uma namorada, uma técnica perfeita para conquistar as pessoas, e depois caindo de amores pela Nezuko, tudo isso está lá. Tanjiro, mais equilibrado, é preocupado, mais amigo, companheiro, também está super com destaque, é óbvio, ele é o protagonista. Tem também o Inosuke fazendo coisas absurdas, como um aluno que seria, digamos, que nada comportado, correndo pelos corredores, enquanto o Sanemi vai atrás dele. Tem alguns Hashiras que já estão sendo colocados ali como professores, então provavelmente no mangá também será assim. Rengoku, por exemplo, está neste universo como um professor de história, de novo, com toda a personalidade e carisma que o personagem já tem no universo canônico de Demon Slayer, e ele também é super popular, ele ganhou bastante chocolates nesse dia, nesse especial de Dia dos Namorados. E também temos o professor de Educação Física, que é o Tomioka Gyu, que ele é mais enérgico, rigoroso, e os pais reclamam dele nas reuniões por causa disso, porque ele é muito bravo com os alunos, mas ele também é extremamente solitário e carente de alguma forma, ele come sozinho na hora do intervalo, teoricamente porque ele quer, ele diz que ele come sozinho, porque não dá para conversar enquanto você mastiga, será que é de propósito mesmo? Não sei, deu uma peninha na hora de assistir. Ou também temos o Zui, o Hashiro, o pilar do som, que ele sim é extremamente o mais popular professor entre todos, o que mais ganhou chocolate nesse especial de Dia dos Namorados, aquele que é professor de artes, que ensina tanto a arte das coisas, como também do amor, de conquistar várias mulheres, ele tenta dar dicas para o Zenitsu, que fica ali muito chocado, tentando seguir esses seus ensinamentos, mas o Tanjiro fala que o importante não é você conquistar todas, é você ter o verdadeiro amor. É claro que a Jump não ia deixar de passar uma chance de faturar um pouquinho mais, porque o hype de Demon Slayer nunca passou desde a sua estreia no anime, na primeira temporada, mas agora que vai voltar a segunda e as coisas vão esquentar e o assunto vai explodir mais uma vez, é claro que eles querem ter um materialzinho já lançando, para conseguir ganhar um dinheirinho, não vai dar spoiler da história necessariamente, porque tem apenas os easter eggs de personagens e personalidades, talvez de uma fala, situação ou outra, imagino eu, mas na verdade é um universo paralelo. Assim como várias outras histórias também tiveram esse universo paralelo de escola, é algo muito popular no Japão, também vai rolar e sair com Demon Slayer, o que, para quem gosta da história, o mangá já acabou, como eu disse, não deixa de ser um super fanservice, para encher o coraçãozinho das pessoas, que não querem mais ver história de demônio matando as pessoas, e perdas, e choros, e coisas terríveis acontecendo, isso deixa para acontecer no anime. É bom dizer que esse mangá vai ser ilustrado por Natsuki Hokami, então não vai ser algo, obviamente, canônico, não sei se quer os personagens terão o mesmo traço do anime, o que foi dito é que eles viriam com uma característica deformada, não sei se eles vão vir mais chibi, para justamente diferenciar esse mangá, essa história da canônica original, aquela que você precisa ler, se quiser saber tudo o que acontece no mangá, não sei, vamos esperar, estou curiosa, logo mais sai esse material, e para o fã de Demon Slayer, quanto mais coisa, melhor. Vai ter jogo, vai ter mangá extra, e vai ter segunda temporada. Falando em segunda temporada, a gente já teve um trailer lançado há algum tempo atrás, não tivemos trailer novo no evento da Uniplex, infelizmente, mas no Japão foi exibido um trechinho bem rápido, de uma cena do Uzui, justamente o pilar do som, já na segunda temporada, uma cena da segunda temporada, que adaptará o conhecido Arco do Distrito da Luz Vermelha, pelo menos até esse arco, a gente sabe que a segunda temporada vai animar, e lá teremos um grande destaque para esse pilar Uzui, e pelo que a gente viu dessa pequena cena, desse pequeno trecho que eu estou mostrando para vocês, provavelmente a qualidade de animação, a qualidade de design, no mínimo, será mais uma vez surpreendente, incrível, de brilhar os olhos das pessoas falarem, só faz sucesso porque é bem animado, acontece. E o anime em si, a segunda temporada, a gente continua aguardando aí uma data, provavelmente virá, acredito eu, lá para outubro, ou seja, na temporada de outono, e casa bastante, né, porque o jogo chegando em outubro, seria um excelente marketing, um impulso gigantesco, para a segunda temporada começar, ainda mais popular, se é que precisa desse empurrão, não é mesmo? Você está empolgado para alguns desses anúncios, para o jogo, para a segunda temporada, o que você achou dessa cena rapidinha, ou então, quem sabe, para esse mangá, spin-off, extra, fã-service? Comenta aqui embaixo, o que você acha, continue assistindo o canal, a gente não teve vídeo nessa sexta, eu expliquei lá no Instagram, o que rolou, se você quiser sempre saber, eventualidades, motivos, para essas coisas de última hora, não acontecerem ou acontecerem, me segue nas redes sociais, arroba xgabixavier, que eu sempre aviso por lá. Espero vocês em todos os próximos vídeos, se você curtiu esse tipo de conteúdo, e quiser continuar conversando de Kimetsu, e de vários outros animes e mangá, se inscreve aí, para me acompanhar nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri